Olá, Olá, coisa boa estar contigo em mais um episódio do Unsere Família in die Küche. E essa temporada a gente conta, para brilhantar essa temporada, a gente conta com a nossa tradição do Café und Kuchen. E falando em Kuchen, a gente não pode deixar de falar do Käse Kuchen. O Käse Kuchen, que lá na Alemanha é um dos bolos mais tradicionais que toda casa alemã, que toda avó alemã faz. Sempre tem um cheirinho lá de Käse Kuchen dentro de uma casa alemã. E nas rodinhas das comunidades, ou quando a gente vai visitar alguém, sempre alguém leva, sempre uma pessoa leva um Käse Kuchen. E aí eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estive na Alemanha, porque essa tradição do Café und Kuchen, quando alguém te oferece um pedaço de bolo em casa, quando alguém te convida para comer um bolo em casa, é porque tu és bem-vinda. E eu, a primeira vez que fui para a Alemanha, com 18 anos, me sentia muito sozinha, longe da família. E lá veio um dia uma senhorinha com um Käse Kuchen. Bateu na minha porta e me entregou um Käse Kuchen para dizer que eu era bem-vinda naquele país. Então eu tenho uma memória afetiva e um amor muito grande por esse bolo. E é o meu preferido da vida. Então, vamos ao que interessa? Mão na massa? Então o que tu vai precisar para fazer essa delícia que é o que, Käse Kuchen? Vai precisar um ovo, 100 gramas de manteiga. Ai gente, deixa eu colocar meu óculos, né? Porque a coisa fica feia se eu não coloco óculos. 200 gramas de açúcar, 15 gramas de açúcar baunilha. Ai né, amor, eu não encontro açúcar baunilha. Pode colocar a essência de baunilha, não tem problema nenhum. 200 gramas de farinha de trigo e 3 gramas de fermento químico. Isso para a massa, tá? A massa a gente faz na batedeira. Agora os ingredientes do recheio. 700 gramas de quark ou cashmere. Ai, eu não encontro quark, não encontro cashmere. Aí vocês podem usar o cream cheese, tá? Mas gente, fica diferente. Melhor é o tal do cashmere, tá? Que é o quark. 2 ovos, 125 gramas de açúcar, 50 gramas de açúcar baunilha. Ou então umas 5 gotinhas do aroma de baunilha. Pudim de baunilha. Gente, aquele pudim em pó que tu compra no supermercado. Aquele, tá? Pudim em pó. É isso. 70 gramas de manteiga derretida. Ela precisa ser derretida. 2 colheres de sopa. Mais ou menos 30 gramas de suco de limão. Gente, não estranhe que eu falo gramas, tá? É porque a gente pesa aqui e fala gramas mesmo, tá? Mas a gente sabe que líquido é ml, mas eu costumo sempre falar gramas. Casca de limão ralada de 1 limão e 150 gramas de leite, certo? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo na batedeira, mas ele tem uma sequência. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o açúcar, a manteiga, a manteiga em ponto pomada, ó. Aparece uma pomadinha. Esse é o ponto dela. Não é líquida, ela é levemente derretida. Tipo temperatura ambiente quando... Temperatura ambiente quando é verão, sabe? Se não, no inverno coloca 30 segundos no micro-ondas e ela vai estar na temperatura que a gente quer. O ovo, o açúcar e o açúcar baunilha, ou então as gotinhas de baunilha. E a gente vai fazer um creminho com ele na batedeira. Feito esse creminho, gente, esqueci de dizer. Eu sempre gosto de usar o gancho da batedeira, mas quem não tem uma batedeira planetária como a minha, pode usar a batedeira manual mesmo, com o fuezinho, aquelas pazinhas típicas daquela batedeira que não tem problema. Faz o creminho e depois junta a farinha. Fez o creme, vamos untar a farinha. E aí, neste momento, a gente só precisa ter cuidado pra farinha não voar na cara da gente. Então, uma velocidade lenta. Primeiro, mexe um pouquinho com a colher. Quem não tem batedeira, pode agora mexer com a própria colher e com a mão, tá? Não tem problema nenhum. Eu parei um pouco agora. Juntou a massa aqui, parou de bater, tá? Juntou, parou de bater. Quer ver, ó? Pronto. Ó, ela ficou toda uma coisa só. Claro, tá um pouco espalhadinha ali, mas ficou uma massa homogênea, uniforme. Para de bater e vai pra bancada. Ela vai ficar uma massa super mole. Então, ó, ela sai da batedeira dessa forma aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Vou explicar. Nós precisamos, neste momento, de um plástico. Sabe aqueles plásticos de hortifruti? Aqueles que a gente vai no supermercado e coloca a nossa fruta na hora de comprar? Esses plásticos. A gente abre ele em dois. Coloca na bancada. Pouquíssima farinha, bem pouca farinha, só para não grudar. Colocamos a massa. E a gente vai trabalhar um pouco a massa agora. Coloca ela, faz um redondo com ela. Uma bola com ela. Mais um pouco de farinha. E a gente vai abrir essa massa, tá? Ela é uma massa muito mole. Então, a gente precisa ter cuidado, tá? Por isso que a gente vai usar o plástico. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir com um rolo essa massa, numa espessura bem fininha. Para isso, eu vou precisar de um nivelador. Ai, mas eu não tenho nivelador. Tudo bem, faz sem nivelador. Isso não é um biscoito. Isso é uma torta. Então, não precisa ter problema em ser super perfeito. Mas a gente usa para facilitar. Isso é uma técnica que a gente tem dos biscoitos. E a gente utiliza também para fazer uma massa de torta super padronizada. Então, a gente utiliza. Pode usar uma régua, pode usar até um espetinho de churrasco, se quiser, para nivelar, tá? Então, o que eu vou fazer? Rolo. Para abrir o rolo, para abrir uma massa redonda, a gente faz uma bola com a massa e faz um X aqui, ó. Um X nela. Feito o X, eu vou um pouco para um lado. Eu vou abrindo o mais redondo que eu posso esse X. Ele não vai ficar redondo, mas ele vai ficar próximo. Ele vai ficar pelo menos um bem uniforme. E aí eu posso ajudar um pouco com a mão para ficar o mais redondo aqui possível e abrir de novo, porque isso é uma massa bem molinha que vai se adaptando ao que a gente faz. Vou pegar um nivelador um pouco menor. Ele tem aproximadamente 4 milímetros. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Vou botar ela na geladeira por aproximadamente, por no mínimo meia hora, tá? Como que eu coloco na geladeira? Eu pego um tabuleiro aqui. Como que eu faço? Eu pego um tabuleiro e geladeira. Tá? Vai para a geladeira e fica na geladeira por 30 minutos no mínimo, certo? E aí a gente vai para a próxima etapa. Então, deixamos 30 minutos a nossa massa do ques e cuca na geladeira e agora a gente vai colocar ela na forma, tá? Simples, gente. Ela já vem mais geladinha, então não está mais tão mole como quando sai da geladeira. Vamos pegar uma forma, tá? Essa forma aqui, a gente vai colocar o diâmetro dela na telinha, tá? O diâmetro da forma. Essa forma tem esse diâmetro que está na telinha. E aí, ó, a gente vai virar a massa nessa forma, ó. Vira a massa nessa forma com o plástico. Com o plástico. E vai trabalhando a borda. Trabalhando a borda. Trabalhando. E neste momento a gente já pode tirar o plástico. E vai trabalhando com a mão, tá? Gente, essa massa ela tem o fundo falso, tá? Essa massa não. Esta forma tem o fundo falso, tá? Isso é importante que vocês saibam porque eu esqueci de falar anteriormente. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ir trabalhando essa massa com as mãos. vai sobrar um pouco de massa para uma torta pequena aqui ou então vocês usem um diâmetro maior de forma, tá? E essa massa ela é muito maleável. A gente pode ir trabalhando ela bem tranquilamente. Importante é usar essa parte do dedo aqui, ó. para que ela fique bem juntinha nos cantinhos para que ela pegue todos os cantinhos da forma. Não precisa untar a forma. E aí, a gente pode fazer umas bolinhas e ir colocando onde está imperfeito. Não tem problema nenhum. Ó, problema algum. E aí, a gente vai trabalhando. Para finalizar vou pegar uma faquinha e vou fazer um corte aqui, ó. Para ela ficar bem bonita. Colocar na bancada. Tiro esse excesso aqui. dou uma arrumadinha para ela ficar bonita, né? Para ficar padronizada, bonito. Dou uma arrumadinha. Não precisa estar perfeito porque ela pode ser uma torta mais rústica, né? Um bolo um Kuchen mais rústico, não tem problema nenhum. E aí, feito isso, vai para a geladeira de novo, tá? Porque ela vai ficar bem crocante. A gente deixa ela mais um pouquinho na geladeira enquanto que a gente faz o recheio. Fica lá descansando e vamos ao recheio. Ai, gente, agora chegou a melhor hora. Só de estar com esses ingredientes aqui, eu sentindo o cheirinho desse recheio, eu já estou com vontade de me jogar no pote, assim, porque eu realmente amo o Kese Kuchen, é o meu preferido da vida e eu estou muito feliz de estar podendo transmitir, poder passar essa receita para vocês, que é uma receita muito especial e vou dizer uma coisa, quem me passou essa receita não foi a minha avó, não foi a minha mãe, foi a minha madrinha Iris lá da Alemanha. A mãe dela fazia esse Kese Kuchen e ela me passou. e assim, é o melhor Kese Kuchen da vida, mesmo de verdade, vocês vão ver, façam em casa. Então, o recheio é o seguinte, a gente vai usar, trocamos a batedeira por um liquidificador e a gente vai colocar todos os ingredientes do recheio aqui dentro. Qual é o cuidado que vocês precisam ter? Vamos colocar primeiro o leite bem líquido, porque vai ficar uma massa pesadinha. o leite. Então, a gente vai colocar primeiro esses líquidos, tá? E outra, o Keshmir ou o Quark, vocês vão colocar em duas etapas. Colocou uma parte agora com o leite e uma parte depois, só para não judiar do liquidificador. a parte e todos os outros ingredientes. O pudim, o pozinho do pudim. Gente, esse pozinho do pudim, ele dá um aroma muito especial de baunilha. A manteiga, manteiga de preferência bem líquida, tá? Aqui ela já ficou paradinha, já começou a solidificar, mas não vai ter problema. Casquinha de limão. Açúcar. O suco de limão. Esse suco de limão é importante, ele vai ficar mais azendinho. O restante do Keshmir ou do Quark. Quark e Keshmir é a mesma coisa, tá? Eu só estou falando Quark porque às vezes por Keshmir a gente não encontra. E os ovos. E agora, pessoal, a gente precisa ter um pouco de cuidado. A gente vai aos pouquinhos com o liquidificador porque ela realmente vai ficar pesadinha e a gente não quer que o nosso liquidificador estraga. Então vamos com calma. Primeiro com a tampa. mexe um pouco. Ai, gente, o cheiro disso. Vocês não têm noção. mexe mais um pouco. Vamos deixar essa massinha bem lisa. e vamos lá. ele fica assim, ó. É um creminho bem líquido. Ontem, quando a gente estava fazendo a nossa receita em casa, lá na fábrica, eu disse pra Ana que é minha ajudante que tem vontade de me jogar pra dentro do liquidificador porque é muito cheiroso. Bom, nosso recheio estando pronto, a gente busca aquela massa que está lá na geladeira, coloca dentro. E vai pro forno. Temperatura 180 graus durante 50 minutos. É 50 minutos mesmo, não é muito, tá, gente? É 50 minutos. 50 minutos passando, a gente desliga o forno, deixa a porta entreaberta e o queser fica esfriando dentro do forno porque lá ele vai incorporando mais. Quando vocês desligarem, vocês vão perceber que a massa ainda está meio molinha, vocês vão achar que está cru. Não, não está crua. É só deixar no forno com a porta entreaberta que vai dar tudo certo. Depois, vamos só. o que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Olha aqui, olha a cremosidade disso. É o meu preferido da vida, né? Então, eu não resisto. E tu vai resistir a essa receita? Não, né? Te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.